Um, dois, três, e... Oi, Catito! Pra ver com você, mas a gente tá bem, gente, é o seguinte. Fazia tempo que eu não tinha gravado. E hoje vamos comprar o quê, Lohane? Combinhas! Vamos comprar festejo de São João. Eu nem ia gravar esse vídeo, porque eu tenho que trazer o menino tudinho. São Pedro! Só que... Coisa de soltar. Chuvinha, pioim. Aí eu vou comprar. Porque eu não tava aqui no São João, aí agora tem o São Pedro. Aí eu vou comprar pro menino, só quem veio foi o Lohane. Ele chegou mesmo no dia do São Pedro. O São Pedro é hoje? É. Ah, não sabia não. Aí eu vou comprar pra Lohete. E é isso. Eu lavo as súrias, então eu vou comprar só umas coisinhas. Vou comprar... Ixi, ficou flechão, hein? Vou comprar agora pra Lohete e pra Marias. Essa chuvinha aqui, ó, que é bem beauty. Só tem duas caixas que nós chegamos tarde. E... Comprar as outras coisas pra Vito. Vito vai ser só pioim, não tem chuvinha pra Vito, ó. Mas tem essas coisinhas aqui que eu comprei a Vito também. Tem as... Não, essas bolas não de chão não, que vocês quebram o piso todo? Já no piso, já não presta. Mas, ó, tem... Tem isso aqui, ó. Que é coisa de P.O. Winery. E é isso, né, meus amores? Aí eu vou... Comprar e mostrar. E bebê isso aqui. Extrato de bebê. Sim, tem isso aqui que é os bastões do Wines, ó. Que dá tiro. Vou comprar. Isso aqui é quanto, amiga? Isso aqui? Sim, eu vou comprar um monte desse aqui. Eu quem gosta dessas coisas. Então, eu peguei. Olha o tanto que eu peguei. Peguei um monte de chuvinha. Quase 30 caixas de piolinho. É isso. Não é na bachulha. Vai demorar quantos minutos, Lohan? Pra acabar? E é isso aí. Uns 10 minutos, né? Aí vai uns 500 arô. E é isso. Gente, o tanto de sacola que eu comprei. Isso deu 320. Tu entendeu que deu 325? Vocês não sabem o que é dinheiro. Vocês não sabem o que é money, não. Deu 325 arô. Olá, Bássúria.